E aí pessoal, tudo bem? Bruno, Gessiane, casal da Play e hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente mais gostou morando em... Fortaleza, a Terra do Sol. E espero que vocês gostem do conteúdo, é uma coisa nova que a gente está botando no canal. E vamos lá? A primeira coisa que a gente mais gostou em Fortaleza foi... A Praia do Japão. Praia do Japão, muito boa! A gente super recomenda, viu? Se você for lá em Fortaleza, vá na Praia do Japão, que não fique em Fortaleza. Fique em Akiraes, é outra cidade, mas é pertinho, 25 quilômetros mais ou menos. Muito próximo do Beach Park. Beach Park, ela fica um pouquinho depois, a do Beach Park também é muito legal. Você não precisa pagar pra praia só se você quiser ir pro Beach Park, mas a Praia do Beach Park lá, se você quiser conhecer, vá. Que é muito boa, mas a Praia do Japão, assim, a gente prefere porque ela é um pouco mais reservada. Pra quem já conhece ali e tudo, porque ela não é muito turística. Mas o ambiente lá é legal, a praia mesmo, assim, você vê que ela não é suja de pessoas, né? Assim, as pessoas não vão lá pra sujar, digamos assim. Suja de pessoas. Suja de pessoas. É verdade, diferente das praias turísticas, né, onde você encontra bituca de cigarro e outras coisas que nem vale a gente comentar aqui. É uma praia mais afastada e ela é gostosa porque ela tem uma orla muito legal. Você pode levar o seu animal de estimação, a gente levava a nossa cachorrinha e é uma região muito tranquila. E é lindo lá. Sim. A gente pode até depois, não sei, mostrar alguma foto, não sei se no vídeo aqui ou depois. Fotos lá da Praia do Japão, que é show de bola. E a segunda coisa que a gente mais gostou em Fortaleza, enquanto a gente morou lá, foi? A época de vento. Tem uma época lá em Fortaleza que, se eu não me engano, já é do segundo semestre. Que, cara, é muito vento. Muito. E como eu já falei em outro vídeo, a gente é do Acre e lá é muito quente. Então a gente super valorizava essa época de vento lá em Fortaleza porque não precisava nem de ventilador. Se a gente deixasse a porta aberta, junto com a porta da sacada, derrubava tudo. Tudo. Porque corria vento. E isso tinha alguma coisa em cima da mesa, alguma coisa assim. Voava tudo. Voava tudo. Mas era muito bom. É, muito gostoso. Se você já teve a oportunidade de morar ou mora em Fortaleza. Ou ir, né? Ou ir pra passear também. Se você tiver a oportunidade de ir em um prédio com um pouquinho mais de andar. E você for lá no décimo, no décimo segundo, o vento é muito forte. E é gostoso. Porque é aquele vento que vem do mar, né? Lembrando que isso também traz uma situação um pouco complicada que é a maresia. É, a gente sofria um pouquinho também com a maresia, mas o vento era bom e a noite era muito fresco, né? Assim, por mais que lá de dia fosse muito quente, a noite era muito agradável, né? A gente fazia até um certo friozinho, mas não tem frio lá em Fortaleza. É verdade. É uma coisa que não existe em Fortaleza, é frio. Mas era bem fresco, né? É muito agradável. E a terceira coisa que a gente mais gostou em Fortaleza enquanto moramos lá foi... Ter pra onde você passear sem você precisar gastar muito dinheiro. É verdade. Lá era bem econômico os passeios. Era só ir lá na beira-mar, na pracinha, na feirinha, que já era um passeio legal. Sim. E o legal de Fortaleza é que você conseguia ir pra outras regiões, como na Praia do Japão, que é em Aquiraz, ou você podia ir pra... qual era aquela outra praia que a gente gostava? Tinha outras regiões, né? E o mais legal é que você não pagava pedágio e as estradas são boas. A gente pode comentar isso em relação aqui a Campinas, que é onde a gente tá morando agora. Aqui tem pedágio pra tudo. São Paulo é... São Paulo é a terra do pedágio, né? E lá não. Lá tinha um... tem locais muito bons. A gente já foi até pra Serra, que não é perto. E a gente não pagou pedágio, né? E as estradas muito boas. Muito boas mesmo. E a quarta coisa que a gente mais gostou enquanto morou em Fortaleza foi... Pegando um link aí das estradas, são as estradas e as ruas. Eu já vi gente falando lá, reclamava que as ruas eram esburacadas, mas pelo menos onde a gente andava e onde a gente morava não era. É verdade. Pra ter um buraco era só buraco de bueiro. E outra... Isso é verdade. E tem uma outra coisa. A gente que morou no Acre e agora mora aqui em Campinas, a similaridade que existe entre os dois é que tem muito buraco. É. Campinas é menos. É menos. Mas lá em Fortaleza a gente não via tanto buraco. Não muito. E as estradas, como a gente falou, não tinha pedágio, elas eram muito boas. Então assim, né? Realmente... E você economiza no final em manutenção com carro, né? Isso. Que é um custo a menos no ano. Isso. Verdade. E a quinta coisa que a gente mais gostou morando em Fortaleza, lembrando que a gente morou um ano mais ou menos, né? Pouco mais de um ano. A gente morou agora em 2019 lá em Fortaleza. Foi? A quinta coisa? O Kabab. Propaganda. É. Momento propaganda do Kabab. Porque lá em Fortaleza a gente não se dava muito bem com a comida regional, digamos assim, a comida de lá. Mas o Kabab é um restaurante de comida coreana que a gente particularmente gosta muito. E eu sinto muita falta dele, pra falar a verdade. A gente tem uma amiga que também gostava muito de lá, né? A Kelly. E muitos amigos que a gente levava pra lá, seja... A gente não tinha amigo, né? É. Primeiro que a gente não tinha amigo em Fortaleza, assim. Momento triste. De levar pra esses cantos. Mas ela gostou e, assim, as pessoas que eu recomendei e que foram também gostaram. Sim. E o legal de lá é que fica pertinho da praia. Então, mesmo que você pense, ah, eu não vou levar meus filhos. Ou não é um lugar legal pra mim poder levar porque eu nunca provei. É. E realmente não é muito, assim, pra criança, né? Ainda mais criança brasileira que não tem costume nenhum de comer comida um pouco apimentada. Ou comida frutos do mar, que é meio pesado. Então, assim, realmente não é muito, assim, pra criança. E o legal... É um ambiente muito legal, pra falar a verdade, né? Sim. Os donos são bem legais. Sim. Os donos são bem legais. É uma família, né? E o mais legal é que eles já ganharam prêmios de culinária. E a comida é acessível. Isso. Não é cara, né? Não é uma comida cara. Não é. E é uma coisa que a gente se apaixonou lá em Fortaleza e que a gente sente falta aqui em Campinas. Muita falta. E é mais ou menos isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui foram cinco coisas que a gente mais gostou em Fortaleza. E recomenda, né? E recomenda pra você. E comenta aqui se você já visitou Fortaleza, se você mora, se você concorda ou não com as coisas que a gente comentou aqui. E compartilha com seus amigos. Se inscreve. Dá like. Dá um joinha. E não se esqueça de... Ai, meu Deus. Tá bom. Tu falou da live. O que é que eu falo agora? Tá bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Tchau.